dá de você fazer um chá bastante nutritivo com o cajá, as flores e essas flores pessoal a flor do toari ela é comestível também peço em toari aqui tem alguma dessas flores que elas são travosa mas não são mais gostosa essas são das duas e se você preferir tornar esse chá um pouco mais forte você pode também colocar as lavas do coquinho aqui dentro se tiver lava dá pra mim fazer isca como também comer ó lava e da boa então isso aqui você pode comer crua como você pode comer também cozido frito ou pode usar como isca ao tanto e aí e aí deixa eu me apresentar eu acho que já tá bom aqui para a taboca ser verde cozinha a água dentro e a taboca não queima porque ela é verde mas está quente aqui esmagar para misturar bem com a outra mas rapaz fica gostoso viu fica gostoso mesmo muito gostoso tem o açúcar do cajá tem os nutrientes e com certeza tem muitas proteínas nutrientes que vai ajudar o seu corpo tanto a se manter vivo como também tem a água que você transformou em chá vitamina e nutriente isso é sobrevivência